Eu agora passei ali pela Libertadores que eu acabei de joelho, mas que o Abel está aqui também e ajudou muito a gente a conquistar. Já falando do Abel então, Abel, esperava em tão pouco tempo ter conquistado tanta coisa e como que é agora ver esses títulos aqui nessa sala de troféu? Olha, eu acho que o presidente falou tudo. É algo que os trocedores merecem. E eu que venho de fora, eu que sou estrangeiro, que mais do que nunca aprendo o que é ser ou pertencer à família Palmeiras. Desear-vos a todos, não é? São 107 anos de história e aqui vão poder ver a glória. É algo que nos inspira, a mim particularmente. De facto, as conquistas são muitas e são grandes e parabéns a vocês. Vocês merecem, isso também é vosso, porque os trocedores são a alma de um clube e fico ao convite, quando puderem, venham visitar a vossa história. Ela é vossa, é nossa. Portanto, avante palestra e parabéns pelos 107 anos de glória e de história. E agora passo a bola aqui ao nosso craque. E agora passo a bola aqui.